Olá, meninos e meninas aí do quinto ano de Feira de Santana. Estão aí preparados, não é, para mais uma videoaula, para mais uma vez estudar com os aí alguns assuntos muito interessantes e que vão servir aí de base para que vocês consigam, né, seguir em casa aí com os estudos de vocês. É muito importante ter atenção nesse momento, né, para parar o corpo aí, ligando os olhos, os ouvidos, ficando atentos aí a todas as informações que a profassa, para que mesmo estando distante aí do espaço escolar, você continue aproveitando esse momento de aprendizagem e continue se desenvolvendo, tá bom? Vamos lá saber sobre o que estudaremos hoje? Olha só, turma, essa videoaula é de ciências humanas e aí em ciências humanas hoje nós vamos estudar sobre a vinda da família real. A PRO colocou aí até uma coronha girando, né, para falar aí dessa ação, né, dessa vinda, a vinda dessa família aí para o nosso Brasil e que trouxe aí transformações, mudanças para a realidade aí dos lugares por onde eles passaram. Então vamos lá observar, né, quais os motivos dessa vinda da família real, quais os objetivos também em essa família sair lá de Portugal e chegar aqui a essas novas terras, né, que estavam aí sendo exploradas por Portugal. Para começar, a PRO colocou aí, ó, essa imagem, né, uma pintura que retrata aí a família real chegando, né, ao Brasil e todo um contexto festivo, né, esperando aí essa corte, esperando aí o rei, Dom João e todas as pessoas que faziam parte da sua família e também da corte portuguesa. Aí é um ato, né, o beijar a mão, um ato aí colocado como bastante aparente nesse momento histórico, o qual declara aí a devoção e a relação de respeito e de imponência, né, que os reis aí tinham em relação à população e as pessoas que estavam aí ao seu retorno. Mas aí é preciso a gente contextualizar, a gente lembrar um pouquinho aí do que é que estava acontecendo nesse momento. O que que a gente lembra? Quando a gente já estudou aí sobre as etnias que fazem parte aí do nosso país, né, a gente já observou algumas características e alguns acontecimentos que levaram ao famoso descobrimento do Brasil, né, que a gente já sabe que não é descobrimento, né, mas a chegada dos portugueses ao nosso país. E aí a gente sabe que os portugueses, né, saíram lá de Portugal e chegaram ao Brasil no ano de 1500. A partir aí desse processo de chegada, né, a essas novas terras, essas novas terras começaram a ser exploradas e assim sabendo da potencialidade, da grandes chances, né, do Brasil estar levando para Portugal as suas riquezas e as suas riquezas e a exploração, ela começou a acontecer. A chegada da família real aconteceu muitos anos depois, mas o processo de colonização e exploração dessas novas terras, né, aconteceram alguns anos depois aí de 1500. E aí esse processo foi longo, né, passando aí por etapas e formas em que Portugal achava viável começar as explorações aí nessas novas terras para descobrir as riquezas e também retirar as riquezas que iam encontrando aí nessas terras descobertas. E aí chega a vinda da família real, que aconteceu aí mais de 300 anos depois, né, que essas novas terras aí foram dadas como descobertas para o mundo. Então já havia aí muitos anos de exploração e de riquezas, né, retiradas das terras brasileiras. E aí a família real, que usufruía aí dessas riquezas retiradas, mas que estava lá em Portugal, né, mandava para cá só as ordens a serem seguidas, veio para o Brasil. E aí quando a gente fala da vinda da família real, é importante a gente observar o que é que levou essa família real a vir, né, a vir para essas terras. Então a vinda da família real ocorreu em 29 de novembro de 1807 e aí a comitiva aportou em Salvador em 22 de janeiro de 1808. Foram aí alguns dias, né, viajando e saíram de Portugal e no primeiro momento aí chegaram nas terras de Salvador. O refúgio no Brasil foi uma manobra do príncipe regente Dom João, né, Dom João VI. O Brasil, na verdade, serviu aí de refúgio. A família real, ela não veio a passeio ou ela não veio porque encontrou aqui no Brasil um lugar que acharia que seria melhor para viver do que Portugal. Eles vieram para cá fugindo de uma situação que eles passariam se permanecessem em Portugal. E quando fala assim o príncipe regente Dom João, que até este momento ele ainda não era o rei de Portugal. A gente sabe aí que a monarquia é uma forma de poder onde vai sendo passado de pai para filho, né, no caso aí a mãe de Dom João é que era rainha. Mas ela tinha problemas mentais e aí foi determinado que ela não tinha poderes, né, para assumir ali toda a função de rainha. Então, Dom João VI, disse que o seu filho é quem era ali o príncipe regente e que entomava as decisões do reino de Portugal. E aí decidiram vir para o Brasil, utilizando aqui esse lugar como um refúgio. E aí, para garantir o êxito dessa transferência, né, de sair de Portugal e chegar em paz, né, chegar em segurança até o Brasil, o reino de Portugal teve apoio da Inglaterra. Mas o que será que aconteceu lá em Portugal? E aí que o Portugal, a família real, né, e todas as pessoas da corte que vieram com eles tiveram que sair, assim, de Portugal e se refugiar aqui. Então, por que a família real veio para o Brasil? O que que direcionou, que ocasionou essa fuga de lá? Em 1806, Napoleão Bonaparte, que era aí, né, o imperador da França, decretou o bloqueio continental, determinando que os países europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra. Existia aí uma briga, né, política, econômica em relação ao domínio, né, a quem tinha mais poder em relação à Europa, e aí entre França e Inglaterra. E foi que Napoleão Bonaparte, que era aí o imperador francês, decretou o bloqueio continental. Nesse decreto, né, os países, eles não podiam estabelecer relações econômicas, relações comerciais com a Inglaterra. A intenção dele era enfraquecer economicamente a Inglaterra, que era aí a sua rival nessa briga aí política, e nessa briga por poder. Então, Napoleão Bonaparte decretou isso para todos os países da Europa, inclusive para Portugal. Só que o Portugal tinha aí seus interesses, né, relacionados à Inglaterra, e aí resolveu não seguir esse bloqueio e manter aí as suas relações comerciais e econômicas com a Inglaterra. O que que aconteceu? Napoleão, então, ordenou a invasão do território português, que aconteceu em novembro de 1807. Então, por não obedecer aí o bloqueio continental, Portugal precisou sair, né, de Portugal e vir, o rei de Portugal e toda a sua família vir para o Brasil, fugindo aí do ataque de Napoleão Bonaparte. E aí, o príncipe regente, Dom João, determinou que toda a família real seria transferida para o Brasil. Também viajaram os ministros empregados, totalizando 15,7 mil pessoas, que representavam aí 2% da população portuguesa. Quando a gente pensa assim 2%, a gente entende que muita gente ficou em Portugal, então nem todas as pessoas, né, vieram aí com a família real, só os considerados aí mais importantes e que faziam parte ali da administração e da corte real. Então, a população maior, né, e sua maioria permaneceu no país. Foi apenas aconselhado, né, que essas pessoas não reagissem às tropas e aos ataques aí de Napoleão para que evitassem aí o derramamento de sangue. E Napoleão, então, invadiu o território português, né, e tomou posse ali, tomou conta daquele território. Enquanto isso, a família real fugiu para o Brasil. E aí tem um vídeo, né, que nos mostra um pouquinho desse contexto e nos explica aí como é que a gente entende, né, e nos explica como aconteceu, como se deram esses acontecimentos e esses fatos para fazer com que a família real viesse aí para cá, para o Brasil. Nos tempos de Bonaparte. Lisboa, 1807. Extra! Extra! Sejam os primeiros a ler as últimas! Napoleão dá um mês de prazo para o príncipe fechar os portos aos ingleses! Estás sabendo muito de política, ou papelista? O que é que tem nesse pasquim que estás a vender? Como posso saber se eu sou cego? Agora você vê! Ah, é o menino que lê pra ele! Me larga! Como é que eu posso ler seu analfabeto? Vai, some daqui! Não quero mais verde pela frente! E muito menos eu desejo verde! Portugal é intimado por Bonaparte a aderir ao bloqueio continental. O imperador francês quer a todo cuspo isolar a Inglaterra dos restantes da Europa. Ah, este corso é infernal! Em dez anos passou de soldado ao imperador! Não é uma besta como tu que vais ficar sargento até morrer! Essa é das gordotas, hein? Veio mais cedo hoje, não era hoje? Alteza, Napoleão exige o rompimento com a Inglaterra. Quero ainda a prisão dos ingleses residentes em Portugal e o confisco de seus bens. Acho que podemos aceitar as exigências de Napoleão. Podemos dizer ao embaixador que... Hein? Não é assim tão simples. Quero conversar primeiro com os outros ministros. Eu no Conselho de Estado. Justamente com as coisas mais urgentes é que não devemos agir com precipitação. Sua Alteza Real, Príncipe Regente! E os meus conselheiros comecem a aconselhar. Majestade, não podemos romper com os ingleses. Temos uma aliança de séculos. O prejuízo comercial seria enorme. Temos que resistir aos franceses. Resistir a Napoleão. A Europa inteira se rendeu às suas forças. Vossa Alteza, conheceis bem o estado lastimável das nossas tropas. Não metem medo a ninguém. Se franceses e espanhóis nos atacam juntos, estamos lascados. Majestade, a solução pode estar num caminho até hoje nunca trilhado por outro monarca português ou por nenhum outro rei da história. Não pode ser pior do que este dilema. Diga lá, D. Rodrigo, que caminho é este? Mudar a corte para o Brasil. Hein? Mudar para o Brasil? Para a nossa colônia americana? Quem? Nós, a Nossa Alteza Real? Vossa Alteza Real, Vossa Real Família e todo o governo. Estás a aconselhar uma fuga, Alvão Rodrigo? Uma mudança provisória de capital, Majestade. Portugal não é nem a melhor nem a mais essencial parte do Império Português e vive constantemente ameaçado por nações inimigas e pressionado pelas amigas. O Império Português, que também chega até a África e a Ásia, pode ser governado de qualquer lugar nas colônias e assim ser mais integrado. Não é uma ideia nova, Alteza. O Padre Vieira sonhou com a corte no Maranhão. Pombal chegou a preparar naus para a mudança. Não é um simples passeio, D. Rodrigo. Temos que considerar os perigos de uma viagem marítima. Uma solução menos drástica, Alteza, seria enviar apenas vosso filho, o príncipe herdeiro, para o Brasil. Perde-se o reino, mas preserva-se a coroa e a dinastia. Palácio de Queluz. Ai, acudam! Ai, que os demônios estão a me levar! Calma, minha mãe. É o Joãozinho, seu filhinho. Desde que a rainha Dona Maria I foi declarada incapaz de governar por problemas mentais, o príncipe D. João é o regente. Ai, quem são esses querubins? São as princesinhas, as infantas. Venham dar um beijo na avózinha, hein? Olha lá os netinhos, hein? D. Miguel e D. Pedrinho. Ai, que lindos! Tomei uma decisão. Pedro, não vai sem a família real. Ou vamos todos ou todos ficamos. Só não decidi ainda se vou ou se fico. O Palácio de Pontainebleu, em Paris, o causador de tudo, ou quase tudo, Napoleão. A coroa portuguesa continua me enrolando. Não me oferece prova alguma de lealdade. Tenho o exército mais temido da Europa, na fronteira espanhola, pronto para invadir o território lusitano. Alô, eles acham que estão me enganando? Eu queria invadir, ou melhor, entrar em Portugal como amigo. Mas já que eles me querem como inimigo, voilá. E agora, minha Santa Bárbara, o que Vossa Alteza vinha a fazer? Rejeita o bloqueio continental desse perverso gaulês ou confisca os bens dos ingleses? Ah, Vossa Alteza não decidiu se vai ou se fica. No que vai dar essa história? Ei, meu São Jerônimo. Então, o que a gente percebe aí? Uma indecisão aí em relação a ficar e enfrentar as tropas francesas, as tropas de Napoleão Bonaparte, correr o risco de perder a coroa ou fugir para as terras brasileiras. E assim, além do Brasil, existiam outras colônias portuguesas, outras terras em outros lugares. Mas ele preferiu vir para o Brasil e daqui continuar o Império Português, não perder aí o trono. Então, o Brasil serviu aí de refúgio para toda a corte de Portugal. Porque veio também, além da família real, as pessoas que faziam parte aí da corte portuguesa. E aí aconteceu, então, o embarque, né? Colocar aí todas essas pessoas nas embarcações para saírem de Portugal e chegarem aí às terras brasileiras. Então, foram necessários oito naus, três fragatas, três brigues e duas espunas para o transporte. Outros quatro navios da Esquadra Britânica acompanhavam a corte. Então, houveram aí os navios da Inglaterra que garantiram a segurança, né? Da corte portuguesa toda, né? E da família real vindo de Portugal para o Brasil. E a gente percebe aí quantas embarcações foram necessárias para trazer, né? Todas essas pessoas. Além das pessoas, foram embarcadas no dia 29 de novembro de 1807, móveis, documentos, dinheiro, obras de arte e também a Real Biblioteca, que é a biblioteca, né? Real que foi aí depois instituída no Brasil, no Rio de Janeiro e colocada à minha disposição os livros todos que tinham lá na corte. Então, trouxeram não só as pessoas, mas também vários objetos para que proporcionasse ali um modo de vida muito parecido com o que eles tinham lá em Portugal. E aí, depois do embarque, a travessia e também a chegada. A viagem ocorreu em condições de saúde. O Briz durou 54 dias até Salvador, onde desembarcou no dia 22 de janeiro de 1808. Então, a gente observa aí uma viagem que durou quase dois meses, saindo de Portugal e desembarcando em primeiro momento em Salvador. Então, a família real chegou, no primeiro momento em Salvador, depois partiu para o Rio de Janeiro. No período em que esteve na Bahia, o príncipe regente assinou o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas e também criou a Escola de Cirurgia da Bahia. E aí, no dia 26 de fevereiro, a corte partiu para o Rio de Janeiro, que seria, então, declarada a capital do império. No momento em que a família real aporta em Salvador, Salvador, neste momento, era considerada a capital da colônia brasileira. Mas aí, a partir do momento em que a família real sai de Salvador e decide ir para o Brasil, para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro passa, então, a ser a capital do Brasil, do Império Brasileiro. E aí, a chegada do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, ocorreu em 8 de março de 1808. Oceano Atlântico, próximo ao litoral da Europa. Com o vento soprando do sudeste, o comboio com a família real portuguesa foi obrigado a navegar para o norte e o oeste. Resormem o bastarel e as verdas! Vamos seguir só com a vela grande! O pulvete está cheio de passageiros e as infiltrações começam a aparecer! Não pode ser pior que isto! Não mesmo! Mas bons ventos aparecem e a frota pode rumar tranquila para o sul. Quatro navios ingleses escoltam a corte portuguesa ao Brasil. A próxima parada será em Cabo Verde. Mensagem da Nau Príncipe Real, Almirante. O príncipe Dom João decidiu ir para o Brasil sem fazer nenhuma parada. O comboio se divide. Uma parte vai direto para o rio, enquanto Dom João segue para a Bahia. Meados de janeiro de 1808. Ah, é sempre assim. Quando se chega ao Equador, é esta calmaria. Levam-se dez dias para percorrer trinta léguas, o que com bom vento se faz em dez horas. Pelo menos diminuiu o chacoalhar no navio. Mas a água está podre e não aguento mais beber vinho de péssima qualidade. Ai, é... E esse calor é quatorial na moleira. Falando em moleiras... A cabeça de Vossa Alteza está infestada de piolho. O que estás esperando? Saca-me los pelos, tosa tudo, imprestável! Enquanto isso, na Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói... São os ingleses? Não! É um brigo em português! Avisem o vice-rei! Excelência, um brigo voador traz notícias da corte. Três dias depois, metade do comboio chega ao rio. Então, não estamos em guerra contra a Inglaterra? Não, senhor Conde dos Arcos. Estamos mais unidos do que nunca. E vamos declarar guerra à França. Precisamos preparar o rio para receber a corte. Limpar a cidade, alojar os viajantes, estocar alimentos... Quantas pessoas o senhor calcula que virão? De cinco a dez mil almas. Mas, no fundo, ninguém sabe. Devia ter mais de dez mil almas! do jeito que a embarcação estava lotada. E digo mais, pobres almas! E pior, uma delas era de eu! Meu marido me paga! Então, a gente observa aí a continuação dos episódios que narram a vinda da família real para o Brasil. Então, foram aí quase dois meses viajando e aí, ao chegar mais próximo das nossas terras aqui brasileiras, se dividiram, os navios se dividiram, a família real a portou em Salvador e a outra metade foram para o Rio de Janeiro na intenção de fazer todos os preparativos para que o Rio de Janeiro recebesse a família real que viria dias depois. E aí, quais as consequências? Receber essa família real num lugar onde até então não se pensava por tão cedo que a família real chegaria. Então, a transferência da família real e sua comitiva contribuí para significativas mudanças no Brasil e no Rio de Janeiro. Então, não chegaram sozinhos, né? Não era apenas o príncipe regente com sua esposa e os filhos e a sua mãe. Vieram aí muitas pessoas, né? Que lotaram aí vários navios e essas pessoas precisavam ser instaladas, né? Precisavam de moradia, precisavam de casas, residências para se instalarem aí na cidade do Rio de Janeiro. E aí, com a abertura dos portos, todas as nações amigas de Portugal também puderam comercializar com o Brasil. Decisão essa tomada, né? Em relação à abertura dos portos ainda quando a família real, né? Estava em Salvador. E aí, o Rio de Janeiro se tornou a capital do reino de Portugal e foram realizados melhoramentos e levantados novos edifícios públicos na cidade. A intenção aí, ó, do príncipe, né? Até então, o príncipe regente Dom João era transformar o Rio de Janeiro numa nova Lisboa, deixando as construções e também a forma, né? De comportamento das pessoas muito parecidas com o que eles viviam lá em Lisboa, capital de Portugal. Então, existe aí esse termo, né? De transformar o Rio de Janeiro numa nova Lisboa para que aquele novo contexto, aquele novo ambiente de moradia se tornasse aí o mais parecido possível com o ambiente que eles viviam lá em Portugal. A Pró colocou essa ilustração aí onde aparecem pintadas letras na porta, né? P-R. Que foram pinturas aí utilizadas pelas tropas que chegaram antes da família real para fazer os preparativos, né? No Rio de Janeiro para a recepção da família real, que significava aí príncipe regente. Para receber tantas pessoas não haviam aí construções, residências suficientes, né? E vieram muitas pessoas. Então, o lugar onde as tropas, né? Eles pintavam essas iniciais aí príncipe regente nas portas das residências e as pessoas que moravam nessas casas, elas tinham que sair, procurar uma outra forma, né? Uma outra moradia, uma outra residência e deixar essa residência livre para receber as pessoas que estavam vindo aí junto com a família real. E aí, muitas pessoas hoje interpretam, né? Essa sílula aí que era príncipe regente como ponha-se na rua porque foi o que aconteceu com muitas famílias ao perderem aí as suas residências para dar lugar às pessoas que vieram junto com a família real. E aí, além, né? De toda essa movimentação da construção de novos prédios, né? E da mudança do ambiente do Rio de Janeiro para receber a família real, existiam aí a criação, existia a criação de várias instituições que trouxeram desenvolvimento, né? Para a cidade, né? Além dos problemas, das dificuldades, né? Que se estenderam em relação principalmente aos serviços ali que eram oferecidos à população, mas muitas instituições foram criadas, né? De forma positiva e que trouxeram desenvolvimento para a urbanização do Rio de Janeiro. E aí foram criados a Real Academia Militar em 1810, o Jardim Botânico em 1808, a Real Fábrica de Pólvora em 1808, o Banco do Brasil também em 1808, e um laboratório e um laboratório químico-prático em 1812. Então, houveram aí algumas construções que deram aí continuidade, né? Ao processo de urbanização do Rio de Janeiro, de forma que aquele ambiente, aquele lugar se tornasse melhor para a vida, né? Da família real e de todos que vieram junto com eles de Portugal. E aí, agora com você. Perceberam aí que a vinda da família real, né? Foi algo aí planejado, né? Estruturado para que a família real não se prejudicasse lá em Portugal e eles vieram para cá com essa intenção mesmo de utilizar o Brasil, né? Como um refúgio fugindo lá de Napoleão Bonaparte, imperador da França, que tomou conta de Portugal por um tempo, né? E continuidade a essa história aí, a gente sabe que depois a Inglaterra venceu aí a França e a família real pôde voltar, né? Para os seus castelos e se afastar das suas residências lá reais em Portugal. Mas, num primeiro momento, fugir foi a alternativa encontrada para que a coroa não fosse perdida, né? Pelo rei. Então, o príncipe regente ainda não era rei, mas o príncipe regente Dom João VI não perder a sua coroa ao seu lugar real lá em Portugal. ele veio governar tudo daqui, né? Do Brasil. E aí, passou por Salvador, mas se instalou no Rio de Janeiro, onde passou a capital que era Salvador, a capital aí do Império, para o Rio de Janeiro. Então, a gente continua, não é? Agora, vocês continuam com a atividade que a sua própria pessoa preparou e a gente ainda vai falar de algumas coisas relacionadas aí à vinda da família real, certo? A Prolice, espera aí uma próxima videoaula, ó. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto